Começando as emoções de Farmacom de São José e César de São Paulo. Viagem bem executada para cima do Birigui, Carizio já soltando para o Darlan, bola na diagonal sem desvio, o primeiro ponto é da equipe da casa no erro de ataque do Darlan. É, tá mesmo. Diga, Douglas Souza bota na mão do Brasília, vem na pipe de novo. Que início de partido do Douglas, hein? Esse é mais um que tá de volta ao vôleibol brasileiro, Carizio, e que saque do Carizio. Bola de cheque, de cheque, Birigui. Mais uma bordoada do Brasília, Darlan teve que aliviar, mergulhou o Rogerinho, a bola pega na rede, Johan, Sanches joga de toque, quem levanta é o Thierry, mas o Birigui vai ter que jogar de graça. Sanches na mão do Brasília, fundo meio, Robert Tati, que defesa do Carizio, Murilo de Manchete, Birigui na diagonal, o Tati conseguiu a defesa, vamos ver o Sanches, ele se ajusta à defesa do Murilo. Primeiro grande rali, Carizio inverte da saída para a entrada, o bloqueio funciona para cima do Darlan, Murilo cobre, Carizio, saída de rede, Birigui fica no bloqueio. Já é para você levantar do sofá, no ponto do Farmaconde. 2019 foi medalhista de bronze no Pan-Americano de Lima. E sacou muito bem, olha onde o Brasília veio buscar, Sanches, e o lance é do Brasília, né? Veio buscar uma bola dificílima e arredondou para o oposto, sacando o Douglas. Acertou mais um no Birigui, Carizio inverte, Darlan, joga para o alto, solta o braço, bola, boa, tem esse. Agora o ritual Naruto ajudou, né? Boas vibrações e um saque excelente do Darlan, botando o Sesi na liderança. E Sapeco, que imagem linda. Respirou fundo. Que saque espetacular! A bola de cristal hoje do Gurgia, ela está límpida, né? Ela está cristalina, o cara está enxergando tudo. É, agora variou e surpreendeu ali o Rogerinho, o Douglas Souza, fica no bloqueio! Virada do Sesi, que tem o set point. Agora o Carizio surpreendeu até o Gurgia, hein? Vou te dizer, Carizio acariziou a bola agora. De novo o Johan, Guiga na recepção, Carizio, o Darlan, o Darlan, espetacular! E ao I, flutuante no Tati, é bola para o Sanches, teve defesa, espetacular o Gurgia. Darlan, Darlan, para fechar o set! No saque do Gurgia, começando as emoções do segundo set. Passa na mão do Brasília, pelo meio, o Johan, marcando o primeiro ponto desse segundo set. Flutuante do Carizio no Douglas Souza, defesaça do Murilo no ataque do Michel, vem Darlan na saída de rede. Imparável o Darlan! Abre o Carizio! Nossa! Outro grande saque! Essa bola não volta! Que isso, Carizio! Tá quente o braço do menino, hein? Vem de um time-out, bota ela no chão, no serviço, na segunda oportunidade, ele muda a direção. Agora buscando a P5. Darlan, excelente saque, Canuto, se vira ali para atacar o Sanches, foi amortecido pelo bloqueio, Carizio com o Darlan, toca no bloqueio, vai embora! Daí o Piauí, sacou no Douglas, Brasília, Canuto, entra firme na diagonal o Canuto. Canuto, saque do Rodrigo, Murilo, Carizio levanta, um pão! Caço do Potrinho agora! Que ponto de bloqueio, chega o Central abrindo a lata de pontuação dele no confronto, faz bem a leitura na espera, movimentação lateralizada. É a vez do Giga. Canuto, bota na mão do Brasília, Canuto na paralela, fez o trabalho completo agora. Os 12 pontos. Recepção de toque do Canuto é para ele, fica no bloqueio! Desce, Canuto! Canuto sacando no Birigui, Carizio pelo meio, o bloqueio cresceu ali para cima do Thierry. Brasília, chamando o Sanches, volta no pé, no pé, desce Sanches! E a vitória do SESI, 25 a 18, abre 2 a 0 na casa do Farmaconde. Equipe de São José dos Campos nas cordas, Gurja! É, agora esse último ponto... Saque do Bruno Canuto. Recepção do Birigui, Carizio pelo meio, começa em altíssima rotação o SESI, né? Sacou o Thierry, Brasília pelo meio, bola de aquecimento agora com o Michel. E aí, sacando no Canuto, Brasília com o Canuto, chegou a cobertura do Darlan sensacional, pontaço do SESI! 25 a 11. Segurou bem o Guiga, nossa! Nossa Senhora, Thierry, meu Deus, massageando o ombro do Brasília. Que sapeco! Olha como ele observa a recepção centralizada, ele amassa. Se o Brasília não vira o rosto ali, tinha levado uma sapatada na lata. E o momento é bom agora da equipe do Farmaconde. Já viu no ponto anterior, o sexteto enquadra conjunto, vibrante, unido. Agora, vem pro saque o Cotrim no risco, em contra de P6 a P6, do meu grande amigo Paulinho, japonês. Carizio, entrada de rede, Guiga, bloqueia! Bodece, Guiga! E sacou muito bem Canuto, bola na entrada de rede, Douglas Souza! E ao ir no saque flutuante, recepção de toque do Canuto, é bola pro Sanches, sem bloqueio! Brilhou demais na distribuição agora o Brasília. Variou o saque agora o Birigui, Brasília pelo meio, montou na bola o Gabriel Cotrim. Thierry acelera, Canuto bota na mão do Brasília, paulada do Michel, espetacular! Tudo igual, mais uma vez, 20x20! É muito mancheteiro o Canuto, tá maluco, ocupando o tapete do Rogerinho. Luan Sanches, mensagem aqui da Adelaine, saca o Douglas e saca muito bem, voltou de graça! Brasília! Douglas fica no bloqueio! Bolo, Piauí, bota o Douglas Souza pra descer! Sacou o Michel, Carizio vai ter que saltar, Birigui! E a bola volta pra fora depois da defesa do Michel. A dor da série A2 na Itália. Sacou no Rogerinho, Brasília, Sanches, um tocaço! Birigui, match point pro Sesi! Tá servida a janta, a cena, porque foi sobre o cubano. Respirou fundo o PV, jogou pro alto, sacou bem no Rogerinho, Brasília, Canuto, amortece no bloqueio, cobertura, Carizio, é bola pro Darlan! Canuto diz que não, e o jogo ainda não terminou, tá vivo o Farmaconde! E jogador é o Canuto, no bloqueio simples, na bola que seria, a bola do jogo! Não arançou a pele não em Brasília, ele joga pro alto, solta o braço pra cima do Guiga, Carizio! É bola pro Darlan, toca no bloqueio, vai embora e o jogo acabou! Vitória do Sesi, 3x7x0! 31x29, 25x18, 25x23, um grande resultado da equipe da Vila! A Leopoldina impõe ao Farmaconde a sua primeira derrota na competição e se recupera, né? Porque vinha de derrota pro Itambé Minas por 3x1, portanto, terceira vitória do Sesi São Paulo em quatro jogos... E aí... E aí...